Música Boa tarde, eu sou a Carmina Castro Marinho, viúva do Nelson Pereira Marinho. É, eu tenho uma história a contar. O meu marido foi preso, foi judiado e torturado. E a coisa que mais me marca nessa território dele é porque quando ele foi preso, ele falou pra mim que muitas coisas judiaram com ele que ele não tinha nem coragem de contar. Marraram ele junto com o César e o Zé Ribeiro. E a coisa que mais me marca é o dia que eles foram prender ele e eles chegaram na minha casa e deixaram os animais do outro lado do pantano que tinha, que podia tomar animal emprestado e foram pra lá pra prender ele. Ele tava trabalhando numa roça e eu fiquei em casa. e quando eu vi, minha criança de um ano veio lá pra cá correndo e falando assim Mãe, tem um homem, tem um homem que eu olhei, tinha um homem lá na frente e tinha o outro atrás e o policial chegou e eu tava abordando uma coberta e aí ele pegou e enfiou a metralhadora no meu peito e fez aquele barulhão, sabe? Ou menos que ele fez, que eles fizeram com a Joaninha. E aí eu peguei, eu fiquei tão assim que aquela coberta caiu e eu tava grávida A coberta caiu e aí eles viram que eu tava grávida Aí eles falaram bem assim Não faz isso que a mulher tá grávida, prejudica nós Falou isso E a criança correu e falou Mãe, o que que foi? O que que foi? Hoje já ele é homem feito, ele é até avô Tinha um ano de idade, viu isso tudo Tia? Oi Eu chamo de tia porque ela me viu quando minha mãe, ainda na barriga da minha mãe Me ajudou também a me criar, né? É uma das mães que eu tenho e que eu tenho muito respeito e muito carinho E eu sei que é muito difícil pra senhora estar falando disso Porque foi um momento realmente muito sofrido Mas é tão importante porque a senhora é história viva O seu relato, a senhora não tá falando de algo que aconteceu com outras pessoas Só tá falando de algo que a senhora viveu E que a senhora teve que ser muito mulher pra enfrentar Pra vestir calças, como minha mãe diz E pegar nas armas e defender a sua terra, o seu marido, os seus filhos Porque chegou ao ponto que seu marido não tinha forças pra reagir, não é verdade? É verdade Então fala disso Como que foi? Quantas vezes a senhora, por exemplo, foi pra piquetes pegar em armas pra defender E ficar escondido no mato pra vigiar? É, falou um pouco, mas eu fico meio... Aquilo tudo que a Dias falou foi verdade Mas eu fico meio... Agora uma coisa aconteceu Que quando as polícia queriam pegar e ir lá pra casa Eu defendia porque... Mas eu me passo um grampo, eu passo um grampo assim, sabe? Eu esqueci O dia que ele foi preso, ele chegou em casa E aí a polícia falou pra ele assim Olha, você vai ficar... Eu falei pra ele que ele tava pra roça, né? Aí ele pegou e falou assim Quando ele chegou, aí ele falou assim O homem que tava com ele Falou pra ele assim Olha, eu vou... Tá em tempo de você ir embora Você correr Ele falou Eu não vou correr mais Eu vou enfrentar Inclusive eles levaram ele E aí ele foi preso E eu fiquei com as crianças Cuidando de tudo, sabe? E aí enfrentando a polícia Quando a polícia chegava em casa Me fazia eu fazer comida de frango Eu tinha que fazer a comida pra eles De arroz no meio do frango Frango frito e frango de molho Eu tinha que fazer isso tudo A polícia fazia Eu fiquei com quatro Quatro filhos Mais velhos O mais velho era o Nilce Ele tinha É, o Nilce tá aqui presente Ele era o mais velho E o mais novo, com quantos anos, tia? Quando ele foi preso O Arnaldo tinha um ano Um ano Não, eu tinha quatro anos Eu tinha quatro filhos E um ano na barriga Ah, e tava grávida Do caçula É A caçula não, é a Elizabeth A Elizabeth Depois a senhora teve mais Uma outra Depois que ele retornou Da cadeia Ele retornou Ele foi Ele ficou Ele ficou Mas depois que ele veio Aí eu Eu tive a outra Mas ele Quando ele foi preso de novo Foi que castraram ele Tia E quando A senhora ficou com uma criança Morta na barriga Foi na mesma época Que aconteceu tudo isso, né? A criança ficou morta Na minha barriga Foi na revolução De 60 E 56 De 56 Também que eles chegaram E aí Eu tava Eu tava Nós tava Na casa E eu, minha sogra E minha Minha cunhada E eles chegaram Lá e Deu voz de prisão Pra nós Falar pra nós Que nós tínhamos Que mostrar os maridos Que os maridos Nossos maridos Tavam nas roças Fazendo pressão Pra que vocês Dessem conta Dos maridos Aí com aquele medo Que eu tive O meu menino morreu Na barriga, né? Então a gente teve Que ir embora Pra serra E eu Esse menino Ficou morto Na barriga Quanto tempo? 15 dias 15 dias Aí eu tive que Aí nós viemos Embora pra tromba Que é quando Acabou a A briga Aí nós Acabou a briga Não Que esse cara Lá estava E aí eu tive Que ir Pra formoso Pra ganhar o menino Dessa vez E o menino Eu tive Esse morto Na barriga Fiquei Esse outro Que ficou Que eu estava Grata Que eles chegaram E me impressionaram Pode falar Mais Sim Pode falar Tia Só um minuto Eu queria convidar O deputado Mauro Rubem A chegar A mesa Pra dirigir Os trabalhos Da mesa E aí Vocês podem continuar Só Sim Pode falar E quando eles Os soldados Chegaram lá Pra fazer a apreensão Das armas Tia Eles O que que eles fizeram O que eles perguntaram Pra senhora Como a senhora Agiu Não Quando eles chegaram lá E perguntaram pra mim Assim Nós estamos querendo Saber onde é Que as armas Estão escondidas Eu falei Eu não sei Aí eles Falou assim Não Nós vamos Nós temos que saber Aí eu falei Assim Perguntou Cadê seu marido Aí ele falou Assim Que nessa época Ele já tinha sido preso Aí Quando ele voltou Ele falou assim Cadê seu marido Eu falei pra ele Ele foi pro outro lado Do Rio Maranhão Recebeu uma vaca Era verdade Ele tinha roubado Uma vaca Lá onde meu pai morava E ele foi Pro outro lado Do Rio Maranhão Pra arrumar Achar a vaca Aí eles chegaram Perguntaram Chegaram Eles eram Oito Oito policiais Oito policiais Oito policiais Aí eu peguei e falei pra eles Eles pegaram Falaram comigo Se lá não ia carro Eu falei que não Então você vai me dar conta dele Aí eu falei Não Então vocês ficam aí Ficou ele Ficou os outros pequenos E eu fui Cheguei lá E falou assim Eu não vou Eu não vou apanhar mais Eu não vou sofrer mais Aí eu voltei pra trás Cheguei e falei Não Eu não achei ele Aí ele virou pra mim E falou assim Olha Você não vai Você não achou ele não Mas então Sabe o que vai acontecer Deixaram a carta Essa carta Eu podia ter guardado ela Mas eu sumi ela Ele já falou assim Quando Se ele não voltar Pra mostrar as armas Pra vocês Pra nós Eu vou Levar você E nessas alturas Tinha um dos Dos companheiros Dos companheiros Que eles tinham Preprendido Falou Nós passamos Por cima delas Mas não Não mostrou Aí ele me deu uma dica Aí eles chegaram Com o Bartô Que foi quem Mostrou as armas Foi Aí eu fui lá Aí eu Ele me deu uma dica Mais ou menos Aí eu fui lá Aí chegou lá Eles acharam Que justamente Esse negócio Que o homem falou Que as armas Estavam Tava na vida Do rio Fui lá Mostrei Qual rio Tia Rio Canabraba É o rio Canabraba É Então Eu vou parar Eu aí Então é só isso Tia Que você vai lembrar É só isso Então mais Muito obrigada Minha tia Tchau 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 Obrigado.